Senhor amado, ó santo Deus, Deus bendito, Deus maravilhoso, ó Pai querido, Pai eterno, estamos aqui dentro de Ti, porque as promessas que Tu faz, ó Pai, são verdadeiras, e nós podemos nos agarrar a cada uma delas, tendo a certeza, a confiança, a esperança de que o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas, porque tudo que o Seu promédio o Senhor cumpre, como não lembrar de José, ó Pai, aonde o Senhor revelou-se a ele em sonhos, ó Pai, fazendo promessas a José, Pai querido, e passou-se os anos, ele foi traído pelos irmãos, saiu ao Pai da proteção do Pai, foi vendido como escravo, sofreu no Egito, foi acusado injustamente ficou preso injustamente, sendo fiel a Ti, ó Pai, mas esses problemas vieram, essas tempestades, ó Pai, vieram sobre a sua embarcação, ó Deus, mas na sua embarcação ele tinha alguém poderoso, que estava com ele, ele acreditava sim que era o Senhor, e mesmo naquelas condições difíceis, naquelas situações drásticas, péssimas, ruins, ele permaneceu confiando em Ti, acreditando nas Tuas promessas, sendo fiel a Ti, a Tua Palavra, e não desonrar o Teu nome, pelo contrário, em Te honrar, ó Pai, e a Tua Palavra nos diz lá em 1ª semana 2, verso 30, a parte B do versículo, a parte final, que o Senhor diz que honram os que Te honram, mas os que Te desonram serão desfavorecidos. E o Senhor honrou José, e as promessas foram, ó Pai, cumpridas na sua vida. Ele se tornou o grande governador da terra do Egito, de forma subsequente, ó Pai, um dos homens mais poderosos do mundo na sua época. E os seus irmãos foram ter com ele, e todos tiveram que se curvar diante de José, como havia José sonhado ainda na sua juventude, na sua adolescência. Pai querido, Pai eterno, Pai maravilhoso, então estão aqui, ó Pai, neste momento, cada uma destas pessoas, que estão diante de Ti, acreditando nas Tuas promessas, na Tua promessa, que está na Tua Palavra, na promessa de cura, que a Tua Palavra nos promete, a promessa de libertação, que está esculpida na Tua Palavra também, a promessa da restauração, da transformação, da salvação. Ó Pai, a promessa da bênção nas mais diversas áreas da vida está na Tua Palavra. Nós fazemos jus neste momento da Tua Palavra, das Tuas promessas, ó Pai, que são fiéis e verdadeiras. Como diz o escritor, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um dia ou sequer desta lei, desta palavra. Então, ó Pai, abençoa cada uma destas pessoas nesta madrugada, ó Pai. Diante de Ti, estamos nesta madrugada, ó Pai, Te buscando, clamando a Ti, confiando no Teu agir e na Tua mão poderosa de amor e de compaixão. Pai, visita cada vida e abençoa. Derrama da Tua benevolência, da Tua graça e abençoa agora, ó Pai. Em nome de Jesus, declaramos. Na autoridade, em nome de Jesus, rogamos bênção, vitória, 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 vitória e bênção sobre a vida de cada uma destas pessoas. Em nome de Jesus.